Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os deputados, deputadas. E hoje eu queria colocar para vocês aqui um assunto que eu acho da maior importância. Depois que nós vivemos tantas décadas e séculos com ferrovias de aço, agora no Brasil nós temos as ferrovias de papel. Deputado Paulão, agora o ex-ministro Tarcísio está se jactando de ter feito tantas coisas nesse país, de construído tanto, mas o que a gente vê é as ferrovias de papel. São ferrovias que empresas sem capital ou quase sem nenhum capital pedem autorização no Ministério de Transportes para a construção. Essas ferrovias jamais sairão do papel, porque nós aprovamos aqui as autorizações. Aliás, a bancada do PT tentou a todo momento mudar esse projeto. Resultado, nós temos hoje cinco projetos de 3.200 quilômetros de ferrovia no valor de R$ 50 bilhões, apresentados com empresas, todas elas com capital inferior a R$ 1 milhão. Então, nós estamos vendo isso. É a grande mentira desse governo e do ex-ministro Tarcísio. Ex-ministro que deveria se preocupar com 93% das rodovias que não são concessionadas. E esse ano de 2022, nós só vamos ter R$ 8,6 bilhões para a conservação e ampliação das ferrovias. No PAC, no famoso PAC da nossa presidenta Dilma, foram gastos, em um ano, R$ 42 bilhões. E agora R$ 8,6 bilhões, deputado Pedro Kizai. E a proporção de rodovias ruins e péssimas, que era 59% em 2019, já aumentou para 62% em 2021. O leilão da BR-381 foi suspenso por falta de interessados. Essa é a obra do ex-ministro Tarcísio, que agora quer ser candidato a governador de São Paulo, sem nunca ter morado no Estado, sem conhecer absolutamente nada. Esse é o ex-ministro da empresa de aviação Itapemirim. Itapemirim que deu um golpe na praça e que ele apresentou como uma empresa que faria ressurgir e ampliar as empresas de aviação no Brasil. E nós estamos vendo as empresas de aviação cobrando os olhos da cara do povo brasileiro. Por isso, minha gente, quero dizer aqui, vamos fazer política séria, vamos fazer projetos sérios, ferrovia de papel é brincadeira. Nós não precisamos disso. Muito obrigado.